Hoje fiquei agarrado e foi brincando com isso aqui, colocar capô. Coloquei o meu capô e coloquei isso aqui. Hoje fiquei agarrado e foi brincando com isso aqui. Coloquei o meu capô e coloquei esse aqui. Está meio aparência. Fala verdade. O detalhezinho do capô não tem como. Esse aqui está com detalhes, está amassado, com saldo. Mas para poder pensar em um capô liso de massa, é esse aqui. Agora o meu, até na parte dele tinha massa. Olha que você vê aqui, 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 cheio de massa. Esse aqui eu acho que o peso dele é só na base da massa. Esse aqui estava ruim, horrível, estava horrível mesmo. Estava muito já descascando aqui, porque está com a plotagem aqui, mas ele já estava até descascando já, tanto massa que tinha, eu troquei e resolveu o problema. E também aproveitei, troquei as dobradices também, porque as minhas estavam canguiço. Principalmente essa aqui. Principalmente essa aqui. Canguiço já. Coloca e relaxada. Agora para o bala. Agora dá para começar a brincadeira, hein? Politriz roto orbital. Os compostos para polimento e as bonhas. Vamos brincar para poder ver o que vai dar ali. Meu nobre amigo Cris, essa é a situação do meu teto. Olha para você ver. Olha para você ver bem a situação, hein? Triste, né? Nada. Tem motivo de alegria. Olha isso aqui, meu nobre. Olha isso aqui, meu nobre. Olha o brilho que eu consegui aqui, meu nobre. Olha isso aqui. Olha, 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 olha a diferença. Ah, meu nobre. Olha para você ver. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá e olha aqui. Olha ali. Criador. Que lindo, meu Deus. Olha que lindo. Só esse ponto aqui, o cabo todo, o teto todo. Só esse pontinho aqui que chegou no Prime. Está vendo? Só esse aqui. Perdeu o verniz e tinta. Mas o resto do teto. Olha isso aqui, meu nobre. Fiz esse lado e o lado de lá. Ainda falta esse aqui e aquele ali. Nossa! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Criador. Visualmente, pessoalmente, vocês vão ver o espírito que você gravou aqui, meu nobre. Está vendo as ondulações? É isso aqui. Tudo isso é tirado lá. O show, viu? Não. Resultado até o presente. Sim. Você já tá melhorando a manche. Sim. Isso aqui e tem que chegar na manche. Ficou. Há bem. Vamos trocar aqui para poder um plechinho. Deu uma melhorada, né? Olha! Deu para poder ver, olha! Deu para poder melhorar um pouquinho, não deu? É, melhor do que estava, né? Gravado em 4K, né? Para poder deixar aquela nitidez aqui, olha! O que eu estou vendo! Olha isso aqui! 4K 2K 3K 3K 5K 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 6K 6K 5K 6K 8K Olha aí, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal.